Na pista de destroços da motocicleta por conta da colisão O acidente ocorreu por volta das 7 horas e 20 minutos de domingo na BR-230, a conhecida transamazônica de frente a um posto de combustível A mulher, identificada como Leoneide Alves de Souza, de 47 anos conduzia uma motocicleta quando, segundo informações colhidas no local do acidente, ao entrar sentido ao residencial Delta Parque, acabou se envolvendo em uma colisão frontal com uma carreta dos Correios, que saía de Marabá destino a Goiânia, no estado do Goiás A mulher teve morte instantânea Já o motorista, apesar de estar bastante abalado com a tragédia permaneceu no local, até a chegada de agentes da Polícia Rodoviária Federal O motorista optou por não gravar entrevista mas falou que vinha em velocidade permitida pois sabia que a poucos metros havia fiscalização eletrônica de trânsito e que a condutora da motocicleta não sinalizou que ia passar para sua via para entrar no residencial Pego de surpresa com a motocicleta já na frente da carreta ele afirmou que ainda tentou desviar da mesma mas, infelizmente, já era tarde demais No local, apesar do grande número de curiosos ninguém conhecia a vítima Além da Polícia Rodoviária Federal esteve peritos do IML que depois de analisar e documentar detalhes do local da tragédia removeu o corpo da mulher para a perícia e, posteriormente, entregar aos familiares Já o motorista foi apresentado à seccional de Polícia Civil de Marabá para os procedimentos cabíveis Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!